A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabimento de recurso depende de previsão legal, não de estratégia processual da parte. Uma estudante discutia a reprovação por faltas decorrente de atrasos em voo internacional, tendo acionado a universidade em primeira instância para obter abono da ausência. O provimento favorável inicial foi reformado em apelação. Ela então recorreu ao STJ, mas com recurso ordinário em mandado de segurança, em vez de recurso especial, para evitar a incidência da súmula 7. O enunciado impede a análise de provas pela Corte Superior e o pedido dependia disso. No agravo interno contra a decisão do relator que não conheceu do recurso, a parte afirmou que, exatamente por ser hipótese de uso vedado do recurso especial por força da súmula 7, o recurso cabível seria o ordinário. Defendeu ainda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por haver dúvidas sobre qual seria o recurso cabível, não sendo caso de erro grosseiro. O relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, pontuou que, ainda que se admitisse a fungibilidade, seriam aplicáveis os requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que levaria ao não conhecimento em razão da súmula 7. De acordo com o ministro, o intuito de burlar a compreensão do tribunal sobre os requisitos constitucionais para a interposição do recurso especial não afasta nem reduz o inegável erro grosseiro da parte. Ao contrário, agrava a situação, configurando afronta ao judiciário. A segunda turma negou o provimento ao agravo interno e a recorrente foi multada pelo abuso do direito de recorrer.